Olá, hoje vamos conhecer o trabalho da Associação Patas do Bem, que realiza atividades assistidas por animais. Uma das ações é a visita aqui no CEPOM, que nós vamos acompanhar e mostrar para você. O ponto org está no ar. Glória, Bartô e Beta são os trabalhadores de hoje. Ao chegarem no CEPOM em Florianópolis, os cães terapeutas ficam neste jardim durante alguns minutos. Então, antes da gente iniciar o trabalho, nós sempre marcamos com antecedência alguns minutos para que a gente possa se encontrar e os animais possam cheirar, fazer xixi, a gente possa alinhar a atividade, conversar alguns pontos que sejam necessários também com a equipe. E aí, assim que eles estiverem prontos, a gente coloca a bandana, então é a hora da gente iniciar o trabalho. Eles já estão acostumados, então assim que a gente coloca a bandana, eles já estão prontos para fazer o trabalho deles. Nesse momento, é um momento em que eles têm a oportunidade de fazer as coisas que eles ainda não vão poder fazer dentro do hospital. Lá dentro eles não podem beber água, eles não podem fazer xixi, eles têm que ter um comportamento tranquilo, então é o momento que eles têm para fazer isso e estar preparado para o trabalho. Bandanas colocadas, lá vão eles visitar os pacientes. Glória, essa simpática labradora faz sucesso com o jaleco personalizado. Nos corredores, todos se comportam muito bem e já são conhecidos pelos funcionários. O CEPOM é o centro de pesquisas oncológicas de Santa Catarina, referência no tratamento de pacientes com câncer. Dona Maria adora animais e a visita do cão terapeuta a fez lembrar da cachorrinha dela. Olha, para mim foi a primeira vez, para nós, né? Minha mãe dentro do hospital, primeira visita. Visivelmente ela gostou, eu mais ainda, né? Da interação, da brincadeira, tudo com a beta. E ela tem, né? Uma cachorrinha em casa, que é uma companhia dela, que a gente também está para trazer também aqui assim, para que ela parou de comer, porque minha mãe não está. Então, agora a gente tem que tratar as doestras, ela aqui. Sinto muita falta. Eu não tenho filho de coração. Tenho cachorro também, que é filho de coração também. A minha companhia. Alex também recebeu esta visita tão especial. Foi bom, né? Que é, tipo, uma alegria, porque a gente fica muito preso dentro do quarto, sabe? E, tipo, mais não mais a gente que gosta de cachorro. Então, foi bom, é bem dócil, educado também. É, gostei de receber a visita. A Glória vem de uma família de trabalhadoras aqui do CEPOM. A primeira a trabalhar foi a avó dela, chamada Amada. Aí, a mãe dela e agora é a vez da Glória. Então, ela já está aqui também há mais tempo. Então, ela tem o crachá e tudo de funcionária e o jaleco, porque ela vem dar consultas. Aí, a gente pergunta opinião, ela dá a opinião dela. Então, esse é uma interação que a gente tem durante as visitas, né? Eu gosto dos cachorros, sabe? Eu tenho cachorros há muito tempo. E eu acho que é um desprendimento tu pegar um sábado como esse e dedicar esse teu tempo tanto para o cachorro quanto para uma pessoa. Então, apesar da situação que a gente vê, são pessoas que estão doentes, né? Às vezes até com doenças bastante sérias. Mas a gente traz aqueles cinco minutos que mudam aquela energia, a gente se concentra nessa alegria. São cinco minutos que a pessoa se esquece daquele problema e pensa na doutora Glória, o que ela vai fazer, o que ela vai dizer. Então, isso para mim é gratificante, né? O projeto conta com protocolo de saúde e manual de boas práticas. O animal, ele é higienizado, ele tem um banho antes ao atendimento ou no mesmo dia do atendimento com clorixidina, que é uma substância que ajuda a limpar bem. É uma substância antissética, né? Quando a gente vai para um ambiente hospitalar, não só no ambiente hospitalar, mas lá a gente tem que tomar mais cuidado por ter bactérias multiresistentes. Então, essas bactérias podem fazer mal tanto para o nosso animal, que a gente tem a maior preocupação com ele, né? Mas ele também pode estar levando alguma coisa para dentro do hospital. Os pacientes lá já estão com uma imunidade mais baixa. Então, eles tomam um banho com clorixidina. Ao chegar no hospital, a gente higieniza o animal novamente com um lencinho de clorixidina. E durante o nosso atendimento, a gente pede para todo mundo lavar bem as mãos com água e sabão ou passar um álcool em gel antes de tocar nos animais, né? E se por acaso são funcionários do hospital, a gente também pede a gentileza para ele tirar esteto, jaleco, para também não entrar em contato com o animal. Daí lá, principalmente, a gente cuida para o animal não lamber, não lamber o chão, né? Acaba o atendimento, novamente, a gente faz uma sepsia no animal também com lenço de clorixidina. Nós, no hospital, ficamos responsáveis por selecionar os pacientes, por preparar o ambiente, por capacitar essas pessoas que vêm, né? E a ONG, o Patas do Bem, fica responsável por selecionar os animais, treinar e fazer o controle sanitário. Então, é uma parceria que funciona muito bem, né? Desde que esse trabalho começou, a gente percebe que os pacientes gostam muito, que é um hospital oncológico. Então, o paciente interna muitas vezes o mesmo paciente, ou ele tem internações longas. Quando eles reinternam, já reinternam perguntando e a Glória, e o Bartô, né? E a Beta e tantos outros animais que já passaram aqui. A gente ficou dois anos sem o trabalho por causa da pandemia, né? Foram um pouquinho mais de dois anos. E tem paciente que tratava lá antes e que até hoje lembra que agora a gente está voltando nos agradece. Dia que tem visita, a gente percebe que tem paciente que estava mais debilitado, mas naquele dia resolve comer melhor, resolve deambular, caminhar pelos corredores, se alimenta melhor. Então, apesar de ser uma atividade assistida que não tem um objetivo específico, é um objetivo geral de proporcionar qualidade, a gente consegue ver vários resultados muito significativos. Então, é um trabalho que nunca teve intercorrência, só tem a contribuir para a melhora dos nossos pacientes. O projeto Patas do Bem também realiza visita dos cães em abrigos que acolhem vítimas de negligência familiar. Aqui, crianças e adolescentes ganham um novo lar, num ambiente com muita atenção e muito carinho. Daqui, elas são encaminhadas para o retorno familiar ou adoção. A visita dos amigos de quatro patas sempre é aguardada com ansiedade. Essa visita dos amigos de quatro patas acontece a cada 15 dias aqui no lar. E é uma festa, né, Regina? A preparação começa muito antes, na verdade. Sim. Aqui para nós, as crianças já acordam cedo, tomam café, já sabem que é o dia da chegada das patas do bem. E eles preparam-se, arrumam-se em todo um contexto. A gente sabe também que os terapeutas preparam os cãezinhos, que a hora que colocam a bandana no cãozinho, ele já sabe que vai sair para uma atividade bem interessante, uma atividade legal. Então, é um contexto dos terapeutas, dos cães e das nossas crianças. Qual a importância para as crianças de uma visita como essa? É um momento de uma interação, que a gente não diria interação social, mas é uma interação com os animais, porque a gente enxerga que a inocência da criança, ela se equipara com o carinho, com o amor e com o afeto do cãozinho. Então, as crianças curtem, as crianças colocam a sua emoção no momento que estão vibrando, que estão brincando com os animais. E é bastante interessante porque os terapeutas conseguem perceber algumas emoções diferenciadas das crianças e no que termina a atividade, eles encaminham um relatório para a equipe técnica, falando sobre como foi a atividade, como que estão as crianças, o que que eles perceberam de diferente nesse dia. É um dia realmente de alegria para as nossas crianças. Uma troca também de muita informação, né, a ser trabalhada. Sim, porque a criança está trabalhando um amor que, na verdade, ela está sofrendo. Então, ela está sofrendo a falta de um amor e ela se doa totalmente por animal e o animalzinho dá em troca, né, a gente sabe disso. Ainda mais, Regina, nós estamos falando de crianças em situação de vulnerabilidade social, né? O nosso abrigo, ele acolhe crianças que o Conselho Tutelar nos encaminha, a vara da infância, porque são crianças que têm situações de risco, de vulnerabilidade social, que são retiradas das suas famílias. E aqui é feito todo um trabalho para encaminhá-las ou ao retorno familiar, preferencialmente, e caso não haja o retorno familiar para adoção. Caso não haja nenhuma das duas possibilidades, a criança pode ficar aqui até os seus 18 anos. Quando tem os 18 anos, a gente faz todo o encaminhamento de trabalho, de um local de moradia, é feito um chá de casa, preparando a casa para essa criança, para essa jovem, né? Há 15 dias nós tivemos uma que saiu, para que ela se sinta em casa. Falando sobre o amor existe, que ela é amada, os cães demonstram isso. A gente tem uma imagem de muito amor, né, de muito apego. É verdade? É uma troca de amor. É uma troca de amor. A criança recebe e dá. É um momento feliz. E o resto do dia a gente também observa que o resto do dia, quando os patas do bem passam por aqui, as crianças estão alegres, as crianças estão... É um dia diferente, a gente tem certeza disso e que faz muito bem. E a gente percebe durante a semana o quanto fez bem aquele projeto, aquele trabalho com as quatro patas ali, né? E eles esperam esse trabalho. Quando que vem o patas do bem? Eles me perguntam a semana inteira, né? Aí eles falam dos cachorros, né? De como que foi das brincadeiras, que pentearam os cachorros. E essa parte do toque para eles é muito importante, né? Que eles têm esse receio, né? Do tocar, do mexer. E ali com o cachorro eles conseguem se expressar muito. E ao mesmo tempo a gente percebe grandes evoluções em cada um deles. A associação começou como um projeto Cão Amigo, Gabriela, acompanhou esse início. Vai contar pra gente como é que foi, Gabriela. Em 2009, a equipe do Cão Amigo e Companhia de Curitiba criou a base aqui em Florianópolis. Após seis anos a gente teve a independência do Instituto e foi a formação da Associação Patas do Bem e Animais de Terapia. Que consiste no trabalho realizado de atividade assistida por animais nas instituições CEPOM, HU na ala de pediatria e no lar Nossa Senhora do Carmo, aqui em Florianópolis. Gabriela, são muitos benefícios que as ações proporcionam, né? Quais os principais? Os principais benefícios é o aumento da autoestima dos assistidos, a diminuição de pressão arterial, de ansiedade, relaxamento e o amor incondicional dos animais à troca de energia positiva. A associação recebeu uma medalha de honra. Queria que você falasse sobre essa importante conquista. Em dezembro de 2019 nós tivemos a honra de receber a medalha de honra ao mérito, João Paulo II, e também em 2021 nós conseguimos o certificado de utilidade pública, o que nos traz uma grande conquista de estar fazendo parte de um projeto no edital junto com a prefeitura em parceria com o projeto da prefeitura de Florianópolis. Uma conquista dessa traz muita credibilidade, né? Para a associação. Toda a credibilidade é fruto do nosso trabalho, porque tem toda a parte burocrática para a gente estar toda regulamentada com esse certificado, sendo renovado agora pelo segundo ano e está habilitando a gente poder receber esse apoio da prefeitura de Florianópolis para o treinamento e capacitação dos nossos animais e voluntários. Todos os cães integrantes do projeto Patas do Bem e seus tutores passam por critérios de seleção e treinamento. Esporadicamente a gente abre para a inscrição de novos voluntários na ONG e a gente tem a avaliação do voluntário humano e também dos animais. Na parte dos animais é imprescindível que eles gostem muito de pessoas, que eles sejam dóceis. A gente tem uma primeira avaliação que é para ver se o cão tem uma tolerância a barulho, ao toque, se ele aceita que tire a comida da boca dele, se ele tem autocontrole. Então tem uma série de fatores que a gente analisa primeiramente dos animais e assim que eles são aprovados, eles continuam sempre em treinamento e avaliação. Então a gente vai estar sempre observando quais são as questões que precisam ser trabalhadas. A gente trabalha junto com o tutor, porque os cães são dos voluntários, não são da ONG. Então cada tutor é responsável pelo treinamento do seu cão. Então eu que sou responsável pela área de comportamento, dou um suporte para os tutores e a gente vai trabalhando as questões necessárias. O Ponto.org de hoje termina aqui. Até o próximo programa.